Dá tempo sim pra sua casa ficar linda antes do final do ano. Vem aqui no Armazém de Minas Mix, peças maravilhosas. Fácil de chegar, estacionamento na porta, né Rô? O estoque lotado, a pronta entrega. E de domingo a domingo não tem desculpa e o fofão tá aí. 2,10 metros, retrato reclinável, pilotope com espuma D26 Soft, apenas 12 vezes de R$199,00 pra reunir sua família aí. Olha o conforto. E a mesa que é sucesso? Mesa Paris, mais as quatro cadeiras queridinha do Armazém de Minas por apenas 12 vezes de R$199,00. Gente, vale a pena. Ou se você preferir a vista, Simone, eu faço por R$199,00. Aqui tem desconto, aqui o desconto é real mesmo. Agora a gente vai falar de sofá de couro. Dois lugares de revestimento em couro legítimo, assento com espuma de alta densidade a partir de 12 vezes de R$249,00. Agora se você quiser levar o conjunto, tem, né Rosi? Eu tenho pronta entrega esse modelo e um outro modelo também, 12 vezes de R$559,00, as duas cores disponíveis. Consulte os nossos vendedores. Com certeza. Agora, para dar um toque especial na sua casa, tem aqui a poltrona. Poltrona Ágata, confortável, muito estilosa. Por R$790,00 à vista, você pode ter essa lindeza na sua casa. Com certeza. Agora vamos falar de mais uma opção. Mesa Laís, mais as quatro cadeiras, base em Jequitibá, por 12 vezes de R$297,00. Eu tenho pronta entrega. Ai, a gente adora. Entra nas redes sociais, pode comprar pelo WhatsApp também. Pronta entrega, sua casa linda aí para o final de ano. Vamos passar o endereço, Rô. Francisco Marengo 237, no Tatuapé, do ladinho do metrô Carramo, aberta de domingo a domingo, qualidade, preço bom, gente. E pronta entrega, Simone. É aqui, gente. Vem aproveitar. Armazém de Minas Mix para você. Armazém.